Eu saí para comprar lâmpadas, mas eu trouxe mais coisas. E como eu sei que vocês gostam desses vídeos de comprinhas, eu falei, vou gravar para as meninas para mostrar as coisas que eu comprei porque vocês gostam de assistir. E eu compreendo, porque às vezes a gente quer saber os preços, a gente está desejando alguma coisa e quer saber se tem algum lugar ali que está dentro do nosso orçamento. Então, vamos lá, vamos começar o vídeo de comprinhas. Fala sua top! Tudo bem, meu bem? Tudo bem, meu bem? Prazer, eu sou a Paula Letícia Top, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. E é o seguinte, Gata, como eu disse para vocês, eu saí para comprar lâmpadas, tá? E eu comprei lâmpadas lá na CC, porque tinha uma promoção lá legal e tal, a de 4 watts estava 5 e pouco. Essa aqui é a de 9, tá? E como eu vou usar para o softbox, eu queria mais potência. Então, assim, a de 4 fica bem fraquinha. E eu vou aproveitar logo e vou colocar aqui as minhas lâmpadas para melhorar essa iluminação aqui, né? Deixa eu colocar as lâmpadas porque eu já volto. Luzes resolvidas, né? Luzes estão aqui resolvidas, equilibradas, porque, gente, estava uma lâmpada de 6, uma de 4, uma de 9. Eu estava assim, é um paracubaio. Então, agora está tudo resolvido. Temos 3 lâmpadas de 9 de um lado, 3 do outro e uma de 6. Então, está bem equilibrado. E, por favor, ignore meus parentes, né? Porque, vocês sabem, eu fui fazendo as coisas dentro de casa e os cabelos vão soltando, meu amor. É isso aí. Não tem jeito. Aproveitei que eu estava lá no CIC e, gata, tem uma coisa que eu estou namorando há tanto tempo. Toda vez que eu vou naquela loja, eu vou lá, passo e fico um dia. Um dia vai ser meu. Um dia eu vou ter. E desejo realizado com sucesso. Isso aqui é um espelho, gata. Ó, um espelho. Está vendo? E eu estou de olho nele há muito tempo porque ele tem uma altura muito boa ali da mesa para a gente se olhar. E, mano, você tem noção de como eu estou realizada? Ele custou R$69,00, tá? E eu vou mostrar para você agora como é que ele ficou aí na bancada. Como é que ele é? Porque ele, além de bonito, é muito, muito bom. Por causa da altura. Porque tem uns que são pequenininhos e você tem que ficar abaixando, né? E esse não. Ele fica ali na altura e você consegue ficar com as mãos livres. Não fica naquele ângulo de baixo para cima que tu fica se olhando assim na hora que está se maquiando, né? Que é um ângulo ruim. Porque tu está ali, ó. E tu tem que ficar assim, ó. Ficar na altura. Ele é maravilhoso. Maravilhoso. Mas eu precisava muito, 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 muito desses também para gravar os vídeos de make. E estava muito difícil gravar. E agora vai ficar muito mais fácil com ele. Porque ele fica bem ali na minha frente. Eu não fico aqui, ó. Uh! No desafio. E, né? Vocês sabem que eu gravo meus vídeos aqui com esse fundo. Que eu fico trocando os meus fundos e tal. Eu gosto muito de mudar o fundo. Porém, eu comecei a fazer o quê? O look do dia lá no meu Instagram. Me segue no Instagram. Arruba Paula Letícia Top. Vai lá e me segue, por favor. É que é top. E aí, mano. Eu precisava de um cenário. Só que eu não quero pintar a parede agora. Porque, gente, vai fazer muita poeira. Eu acabei de pintar uma parede. E eu sou alérgica. Eu tenho alergia. Então, eu estou com o ar no nariz muito sensível. Sensível, tá? Bem coisa de tanto que eu espirrei. E eu falei, não vou pintar nada agora. Eu vou dar um tempo. Um intervalo de um tempo aí. Pra meu corpo se recuperar. E depois eu resolvi pintar tudo de novo. Porque eu tenho essa alergia. E eu pensei numa solução. E resolvi o quê? Comprar uma cortina e um tapete. Pra fazer ali o meu cantinho. O meu cenáriozinho. Pra gravar os meus looks. Que é algo que eu amo fazer. Eu não quero parar. Então, eu passei lá na Riachuel. Ó. Pra comprar a cortina. E também o tapete. Porque estava em promoção. E, gente. Olha a cortina maravilhosa que eu comprei. Olha isso. Também é um item de desejo que eu já tenho. Há muito tempo. Porque ela é aquela cortina breakout. Mas não é com plástico. Ela é um tecido. Então, dá pra você lavar tranquilamente aí. Volta na máquina de lavar. Ou, tá? Manda pra lavanderia. Pode ficar sossegada. Que não vai rasgar, tá? E. Essa tem 2,30 de largura. É 2,70 de largura por. 2,30 de altura. E não tinha na cor branca, infelizmente. Tinha várias cores lindas. Mas como aqui eu precisava de um tomzinho claro, né? Que fosse compatível com os looks que eu vou fazer. Porque as cores variam. Eu escolhi. Esse tomzinho aqui. Que é um cremezinho, ó. E o valor que eu paguei não foi esse, tá? Esse é o valor dela. Mas como tava na promoção, eu paguei o quê? 90 reais. Economizei 79. Quanto, gata? 70, não. 80. Que é 79,90. E eu vou mostrar pra você como é que ela ficou aí na parede. Como é que ficou. Porque eu tenho 2 metros. Ela tem 2,70 de largura. Mas eu queria que ela ficasse bem francidinha. Só pra ficar bem chique. Demir, vem que tu vai entender. Cara, é o seguinte. Na hora que eu fui colocar a cortina. Olha o que aconteceu comigo. Uma perguntinha. Isso já aconteceu com alguém aqui onde? Essas coisas só acontecem comigo. Gente, não é a tomada, tá? Eu já tirei aqui. Já testei. Tá funcionando. É aquilo ali mesmo. Deu ruim. Eu só precisava colocar uma cortina. Só isso. Gente, tá com mau contato. Vou sofrer? Vou. Mas vou tentar, gente. Eu preciso porra. Ai, meu Deus. Isso mudou. Segundo. Segunda. Segunda. Segunda, cara. Segunda. O homem sofre. Nem. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Que louco. Gente, se essa de coisa só acontece comigo. Quando eu falo essas coisas agem. Que não. Não. Vocês estão sendo exagerados. Ai, o exagero aí. Tá vendo só, gente? Por favor, valorizem a blogueira aqui. Se inscreva no canal. Ativa as notificações, tá? E deixa o like aí. Porque é sofrimento. Tá pensando que é fácil produzir conteúdo pra vocês? Não é, não. Porém, gata. Eu consegui. Com muita luta. E o carro passando na rua faz barulho aqui mesmo. Porque a porta tá aberta. Né? Porque eu tô mexendo com poeira. Mas eu consegui. Vamos ter curtido assim. Agora vocês vão ver como é que ficou no teste de mágica. Como vocês viram, passa um pouco de luz. Mas ela deixa o ambiente bem escuro mesmo. Pra você que gosta de dormir no escurinho, vale super a pena. Eu comprei pra fazer cenário, né, gente? Então, de dia, eu não vou poder usar. Porque fica, ó. Dando essa diferença aqui, ó. E vocês viram? Que esse chão aí, ele é um problema. Porque eu não gosto do rodapé. E a cor, eu também tô enjoada. Apesar de eu gostar desse tolo de madeira, eu tô enjoada desse piso. Porque o cara que fez não fez legal, ficou louco. Então, teve umas coisinhas que ficaram... Qual o nome? Quando desfatifam? É, não tá legal. Uma hora eu vou ter que trocar ele. Mas não agora, né? Então, eu comprei um tapete, ó. Tapetezinho. Bonitinho, bonitinho. Também na Riachuelo, ó. E ele tem 1,33 de dia. Largura por 1,90 de comprimento. E zero, sim. Estava louca pra comprar isso, pra poder fazer meus lookings. Porque é por isso que eu estou fazendo look um dia lá no Instagram. E tá aqui, eu vou mostrar pra você como é que ficou no chão. Como é que ficou montadinho. Eu vou colocar o tapete. Só que eu vou chamar meu ajudante. Porque meu filho, ele nunca teve acesso a um tapete. Acho que ele nem conhece. Nunca pisou num. E eu quero que ele tenha essa experiência. E quero registrar essa experiência. Então, vamos lá. Você sabe o que é tapete? Sim. Sabe? Já pisou no tapete? Já pisou no tapete? Já deitou no tapete? Não. Não. Então, vamos fazer isso agora? Esse? É. Vamos pegar o tapete agora. Olha, esse tapete tem que puxar de qualquer jeito, hein? 1, 2, 3 e... Gostou? Sim. Gostou? É gostoso? É. Ah, ficou. Ah, daqui. Vai cá. Vem, Ahnaki. Vem. Vem, vem, tapete. Eee. Ó. Estão se divertindo ali no tapete, gente. Agora eu vou ter que realmente comprar o tapete pra pular na sala. Porque eles não vão querer mais sair daqui do estúdio. Como é que eu vou trabalhar? Eu não sei se eu falei o valor, tá? Mas foi R$129,90. E eu achei um bom valor, gente. Porque tapete é uma coisa bem cara. Bem difícil também de achar. Você deve estar pensando assim. Ah, nossa louca. Você tem criança em casa que comprou o tapete tão claro. Eu queria que o tapete comandasse com a cortina pra fazer o efeito de um fundo infinito, sabe? Ficar uma coisa mais clean. Porém, fique tranquila, gata. Porque eu pensei nisso. Eu pensei nisso. Dois filhos em casa. Né? Uma coisa clean. Não é durável. Então, a ideia é usar o tapete quando for gravar. Quando for gravar, enrola direitinho. E guarda. Entenderam? 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 É isso. Então é isso, gata. Espero que você tenha gostado do vídeo de comprinhas. Me diz se por acaso tem algum desses itens que eu mostrei aqui pra vocês. Que vocês sempre tiveram vontade de comprar. Que tem desejo de comprar. E me falam também o que vocês acharam do preço. Foi um preço bom. Fiz realmente uma boa economia. Comprei por um preço bom. Ou vocês conhecem lugares que são mais baratos. Vocês conhecem lugares que são mais baratos? Por favor, comentem aqui embaixo. Comentem os valores. Tudo pra pessoa aqui depois. E nesses lugares, tá? Porque, olha. Eu confesso pra você que eu pesquisei bastante. E foi um lugar mais barato que eu achei. Pra fazer de mim, compreendam essas coisas que eu queria. Então é isso. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Fui. Mas eu volto. E lembra que o novo horário dos vídeos agora é 4h20 da tarde. Tá bom? Fui. Mas eu volto. Tchau. 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 Tchau.